Bom dia! Gente, a primeira coisa que eu vou dizer pra gente é... Aqui vai ser a família de João de Barra. Lá vai ser a família de Barnas. Certo. Entendeu? Ó, quem tá do lado de cá não esquece de João de Barra. E de lá é os Barnas. Na esquerda. A gente tá aqui, João de Barra e o Barnas. Ó, vocês são João de Barra e eles são Barnas. Gente, deixa eu tirar ela faz assim ó. Não, não. O Barnas não. Não, não. Primeiro, né? Que gente tá ali que senhor vai me prender e precisa apagar. Pode te apagar pra não falar. Só. Tem por cento. Vocês estão pegando que a palestra que a gente tem aqui... A gente tem? Essa é da papelinha, não é dela. A gente tá ali no canal. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?